Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? Aqui quem fala é o Titã. E bom galera, hoje eu vou estar trazendo mais um gameplay pra vocês de Pokémon Fiery Head. Então bora continuar aqui da onde a gente parou, né? Então bora lá, né? Então bora lá. Ei, pare. Encontrei esse fóssil, eles são meus. Tá super nerd. Gostaria de batalhar. Opa, um Pokémon novo, o Grime. Bora ver se o Ember é efetivo nele. Foi. Vou usar aqui o Ember de novo. Tá. Um Koffing. Opa. Eu acho que o Metal Clow dá conta. Eu acho. É, é, deu, deu, deu. Aqui, deixa eu usar o Metal Clow de novo. Aê. Tá, só faltou um Pokémon. Ou o Leão, o Voltorb. Deixa eu ver se o Ember é efetivo nele. Nossa, foi muito. Tá, quase que ele aumenta pro level 20. Cada um, cada um ficará com um fóssil. Tá. Gente, eu dei uma pesquisada e parece que esse fóssil aqui é do Cabuto. E esse é do Aerodáctilo. Uma coisa assim. Bom, eu prefiro... Opa. Peraí, gente. Bom, eu prefiro o Cabuto, né? Então, bora lá. Esse é o Dome Fóssil. Tá, ele vai pegar o fóssil do Aerodáctilo. Tá, bora lá. Opa, um item aqui. Um antídoto. Tá, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa nessas pedras aqui. Não. 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 É, não. Tá. Opa. Tá, deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessas pedras aqui. Tá, não tem. Porque às vezes tem coisa rara, né? Gente, deixa eu só ajeitar aqui um negócio rapidinho. Já eu ajeitei aqui. A posição daqueles controles estava muito ruim. E eu coloquei o botão de acelerar. Aí, pronto. Aqui, pronto. Acelerar. Pronto. Aí, fica melhor assim. Não, não. Tá. Bora logo, né? Antes que apareça mais o... Baixo. E, Fih, chegamos finalmente em Cerulion City. É Cerulion City? Ui, tem dois caras aqui. Tá. Um soco de rugido feroz. Sugerido, seguido de poder destrutivo. Tá, Mega Punch. Ui, ah! Ele quer ensinar o Mega Punch pro meu... Pra algum pokémon meu. Bora colocar o Charmeelion. É ótimo da... Colocar no lugar do Grow. Do Scratch logo. Pronto. Tá. E esse cara aqui? Um pontapé. Ui, ele vai ensinar agora um pontapé. Caramba. Tá. É... O Monkey seria o mais... É... Seria perfeito pra colocar nele, mas... Olha, o Pikachu é capaz. É, bora colocar no Pikachu. Aqui. Deixa eu colocar no lugar do... Grow. Tá, né? Tá. Aqui tem o quê? Opa, ali tem uma Pokébola. TM5 Raw. Tá, né? Deixa eu testar meus novos golpes... Meus novos golpes aqui. Um Spearow. Deixa eu testar aqui o Mega Punch. Nossa, véi. Muito forte esse golpe. Deixa eu ver se tem algum poder... Algum poder já... Algum pokémon raro aqui. É, acho que só tem... Spearow. Caramba. Tá, matou ele. Opa, level 20. Smoke Cream. Olha, gente. Eu acho... Eu não quero Smoke Cream, não. Eu já aprendi o Mega Punch. Tá, né? Deixa eu ver se tem outro pokémon raro aqui. Tá, tem o Spearow. Deixa eu usar o... O Punch. Tá. Opa. Tá, o Ratata. Deixa eu sair. Então, vamos lá, né? E finalmente... E finalmente... Chegamos em Serulion. Finalmente, né, gente? Deixa eu... E gente... Eu achei... Eu achei... Uma intro... Pra essa série de... Pokémon Firehead. Vocês vão ver aí. Eu vou estar postando, né? Tá. Tá, né? Já tem o ginásio aqui. Opa, bicicletas. Tem uma coisa de bicicletas aqui também. Um Slow Bro. Tá. Deixa eu comprar aqui... Algumas coisas aqui. Bui. É... Tá. Vou comprar aqui... Vou comprar aqui alguns... Antídotos. Não. Vou comprar essa super poção. Eu vou comprar... Duas. Pronto. Pronto. Deixa eu vender aqui... Alguma coisa. É... Eu não tenho nada de legal... Pra vender. Tá. É, galera. Esse foi o gameplay. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like favorito. Então, né? Valeu. Falou. E tchau.